Fala gente, voltamos aí com mais um vídeo de Spy Family O anime voltou aí finalmente nessa temporada de outubro E bom, já voltou movimentado com a entrada aí de um novo membro da família Tá óbvio que ele vai entrar pra família porque a opening e a ending spoilam isso Então vamos lá, dá uma geral do que teve de mais interessante E das cenas extras também Que colocaram nesse primeiro episódio da volta do anime Da parte 2 dele na verdade, antes que chame de segunda temporada Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro Você ganha vídeos extras toda semana, tem mais de 500 acumulados E o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho Então quem já é membro, muito, mas muito obrigado E quem não puder, só dá um like aí e se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo Ou vídeos aí de Spy Family, tem vários vídeos sobre a série aqui no canal Fora, é claro, as impressões semanais que eu faço Então vamos lá, o começo desse episódio não existe no mangá, já vale dizer Eles criaram toda essa ceninha aí Dani é comendo a gororoba daí ó Então ela tá comendo rápido, ela nem tá reclamando, morreu ali praticamente Comendo o negócio Porque ela tá desesperada pra ir ver o cachorro que eles vão comprar Então é bem bacana isso aí, porque é extremamente realista a cena Uma criança vai ganhar um cachorro É óbvio que ela tá toda desesperada e tal, tá nem pra comida Então engole qualquer coisa e vamos embora comprar esse cachorro Então na verdade pessoas mais velhas tem esse sentimento Quando vai comprar alguma coisa legal e tal, que quer muito Que dirá uma criança Então essa ceninha extra aí não existe no mangá Ela acordando e tal, comendo desesperada Até você entender porquê do desespero dela É porque eles vão comprar o cachorro No mangá começa direto já com eles na rua e tal, indo lá comprar o cachorro Aí até a cena do amendoim e tal, alguns acharam estranho a parte do amendoim Mas existe no mangá também essa cena do amendoim Então você pode dar amendoim pro cachorro Mas não é uma boa ideia não, com certeza Mas bom, os primeiros cachorros que eles veem Não agradam muito a Annie, ficou muito engraçado No caso, eles exibindo os músculos e tal, é muita zoeira E ela lendo a mente deles e tal, falando Eu sou forte, olha como eu sou musculoso e tal É muita palhaçada Mas bom, esses aí não serviram Então eles vão lá Até a feira de adoção e tal, no centro da cidade Dar uma olhada em outros cachorros E essa parte foi muito engraçada No caso do Lloyd tendo que sair lá Porque estão chamando ele pra uma missão E ele dá desculpa que vai no banheiro E a Annie fica tentando ajudar ele Só que a ajuda dela é meio... Nossa senhora Então ficou muito bom Ele também fica revoltado lá Porque assim, como ela tentou ajudar ele Então muito bom a desculpa E a Annie complementando a desculpa dele Só que ficou meio feio pra ele E tem uma cena muito doida aí Porque a Annie acaba sumindo depois que ela vê O cachorro gigante aí O super dogão Como ela mesmo fala E realmente é gigantesco o cachorro Muita gente perguntou qual a raça dele Ele é um vira-lata Então é uma mistura de várias raças Mas a raça base pra criar esse cachorro Parece ter sido essa aí E essa foto realmente lembra pra caramba A aparência desse cachorro E o tamanho dele também Esse aí é um dos maiores cachorros do mundo, inclusive É gigantesco Então olha ele do lado de uma pessoa Então faria sentido a Annie montar um desses Então esse cachorro aí não tem uma raça definida Ele é uma mistura de várias Pelo menos é o que dá a entender E bom, os terroristas querem usar ele E vários outros cachorros Como cachorros-bomba Pra acabar aí com essa tentativa De pseudo-paz Entre os dois países Que já tiveram em guerra no passado Tudo mais E estão numa relação ali Meio tensa Mas estão tentando alcançar a paz Inclusive isso é comentado na TV No comecinho do episódio Mas bom O Lloyd ganha a missão lá De deter esses terroristas Ele até se desfaça Como um deles e tal Pra enganar um cara Que contou todo o plano deles E enquanto isso A Annie sai perseguindo O super dogão lá Que ela ficou maravilhada E vai parar no covio dos terroristas Então a cena eu achei interessante Porque não ficou tão caricato Porque é um anime de comédia Spy Family tem umas partes sérias Aqui e ali Mas é pouca coisa Tem até umas partes com gore De vez em quando Mas o tom em geral Da série É mais uma comédia Então em comédia Geralmente você bota No caso vilões caricatos Aqui não O terrorista não fica fazendo Caras de bocas e tal Ele quer matar a Annie Porque senão ela vai revelar as coisas Só que ao mesmo tempo Tem outros ali Que pô É uma criança e tal Então ficou até Relativamente realista Nem todo mundo é mau e tal Ah vamos matar a criancinha E tudo mais Não Tem uns caras lá Que pô Não quer fazer isso Mas o líder tá mandando E tem uma lógica por trás De ele querer isso Então é interessante Essa abordagem aí Uma abordagem relativamente séria Dessa situação Que você não espera geralmente De um anime focado em comédia E a Annie depois descobre Os poderes desse cachorro Ele consegue ver o futuro Ele vê lá Que o telefone vai tocar Eles vão se distrair com o telefone E aí a deixa Pra eles fugirem Que é exatamente o que acontece Então ela monta nele lá E sai montada no cachorro Então alguns acharam Pô que doideira e tal Mas cachorros gigantescos existem Que dá pra montar Uma criança montar Então por mais que alguns achassem Pô isso é bizarro e tal Olha isso aí Então sim Por mais doido que pareça É factível E Moane entende os poderes do cachorro E combado com os dela De ler a mente Vira um negócio extremamente roubado Na verdade Esse cachorro aí Ganhou esses poderes Através de experimentações Aparentemente e tal Tipo fizeram com a Annie No caso também Fizeram com vários animais Mas deu errado Tal projeto Não conseguiram um cães Super inteligente Como eles queriam Mas o Bond Que é esse cachorro aí É um pouco mais inteligente Que o cachorro normal Mas vai dar pra montar Ao longo da série A inteligência dele É acima da média E ele também tenta salvar No caso várias pessoas Que ele vê que vai ter problema E tal Ele tenta sozinho salvar elas Como o garoto lá Que ele resgatou Porque senão ele ia ser esmagado Então é um cachorro Extremamente fácil de simpatizar Ele não é o mais corajoso do mundo Mas com certeza Tem um bom coração Mas bom A Annie se empolga toda Lá com ele Inclusive botaram uma animação Aí uns efeitos Que não tinha no original Dela falando Que vai voltar A Annie Starlight Lá e tudo mais Que eles vão salvar o dia Porque tem que avisar a polícia No caso dos terroristas e tal Do que eles planejaram fazer E parece um negócio Super épico Até que você vê Que o cachorro tá rodando Basicamente o quarteirão Sem pra lugar nenhum Então a situação de séria Acaba virando um negócio Extremamente cômico Que é a cara desse anime E bom Aí vem a participação da Ior Que perdeu a Annie lá No caso No centro De adoção Lá onde eles estavam E ficou doidona com isso Inclusive ela pega E pula Pelo amor de Deus Tipo Pro telhado do negócio Com os superpoderes dela Então olha Eu adoraria uma explicação De que a Ior Na verdade É um projeto Super soldado Porque faria perfeito sentido Mas isso aí Alguns acharam Pô como ninguém viu ela E tal Olha No mangá Mostra ela olhando Pra um lado e pro outro Tem pouquíssimas diferenças No caso do mangá Pra esse episódio É muito parecido No caso daquela cena da Annie Que o cachorro foi incrementado Como eu falei É a cena da Ior No caso do mangá Tem ela olhando Pra um lado e pro outro Antes de dar aquele salto Dela e ir lá pra cima Procurar a Annie No caso no anime não Ela sempre vem salto Lá pra cima E ninguém viu Foi cagada Tá bom É de comédia Como eu tô falando Então eu não tô ligando Muito pra realismo O ponto é só comparar Com o mangá aqui Que no mangá Teve ela olhando Pelo menos de um lado Pro outro Pra ver se tinha alguém Olhando pra ela Antes de fazer isso Mas bom Ela perdeu a Annie Só que depois Acaba vendo a Annie Correndo com o cachorro Lá e vai atrás dela E bom A Ior com a mega inocência Dela Pensa que eles querem Casar com a Annie E não vai deixar E tal Porque ela é muito nova Olha as ideias Então olha Tipo Esse episódio Foi comédia Do começo ao fim Inclusive Tem uma parte B10 lá Da Ior Porque vai o cara Pegar ela E ela chega Dando chutaço No cara O cara sai Cando pra tudo que é lado No mangá A cena teve mais impacto No caso De vez em quando O anime ganha Lembra aquela luta Da Ior contra o Lloyd No anime Ficou melhor na primeira temporada Ou primeira parte Enquanto algumas outras cenas Ficaram inferiores ao mangá Essa aí Por exemplo Achei que deram mais impacto No mangá No anime Foi muito parecido Mas não conseguiam Dar o mesmo impacto O cara só parecia De borracha ali Ao invés de dar a impressão De um golpe Extremamente violento Que saiu arrebentando tudo Que é parede Diaba 4 ali Não faz grande diferença Mas eu acho que vale A comparação E bom Termina por aí E você não fica muito Tenso com a situação Porque a Ior é tão Mas tão poderosa Que você fica Na verdade pensando O que ela vai fazer Com os caras E não que os caras Vão conseguir fazer Contra ela Porque dificilmente Vão conseguir fazer Alguma coisa E bom A reação do terrorista E dos cachorros Até Assustados Com a entrada Da Ior Ficou muito engraçada Mas o que mais Me chamou atenção Foi essa cena Ficou muito bonitinho A Anne olhando Para Ior Com essa cara De felicidade Como se eles já Tivessem ganho A entrada da Ior Ali Basicamente Garante a vitória Para ela Então Passou essa impressão Para mim Mas ficou muito Bonitinha a cena Da Ior segurando A Anne E ela olhando Toda feliz Para Ior Mas fica aí o ganchinho Para a próxima parte Um negócio curioso É que eles usaram Dois capítulos Do mangá Usaram o capítulo Dezoito E o dezenove Eu achei Que eles iriam usar O dezoito Dezenove E metade Do vinte Porque tem uma situação Muito tensa Lá tem no trailer Até No caso Dela vendo Na mente do Bond Do cachorro lá O pai dela morrendo Ou no caso Nos escombros O Lloyd Ele na explosão Foi atingido lá Ele estava dentro do prédio E acabou morto Nos escombros Então o cachorro Está vendo isso E isso deixa a Anne Desesperada Ela tem que salvar ele Daria um final Muito mais tenso E só precisaria adaptar O que adaptaram Nesse capítulo E depois metade Do próximo capítulo Que não é tão grande Então daria para fazer Teria que cortar Open e ending Mas daria para fazer isso E aí no próximo episódio Adapta metade do vinte E o vinte e um E o vinte e dois E acabou o arco Mas ao invés disso Eles adaptaram dois capítulos E agora sobrou três capítulos O que que vão fazer? Se tentar adaptar Os três capítulos Eu acho que vai ficar Um pouco ruchado E ao mesmo tempo Se adaptarem Só um e meio No próximo episódio A não ser que botem Um bando de cenas extras Legais pra caramba Vai ficar Estranho Curioso O que eles vão fazer Não estou dizendo Que vai ficar ruim Eu só vou comentar Sobre isso depois Que eu assistir Eu só fiquei Meio perplexo Porque eu jurei Que ia terminar Nessa parte aí Onde o cachorro Vê o que vai acontecer Com o Lloyd E aí nessa desesperada Atrás dele Seria perfeito Dar um fechamento ali Que deixaria tenso De verdade Pelo menos E esse fechamento Com a Ior Deixa tenso Porque você sabe Que a Ior Vai acabar Com a raça deles Mas esse fechamento Com o Lloyd Morto lá Você fica curioso Como a Anya vai salvar Como ela vai mudar O futuro Que ele está vendo ali Porque a gente viu Que dá pra ele mudar O futuro Ele salvou o garoto Por exemplo Ele viu o garoto morrendo No caso do negócio Caindo em cima dele Ele foi lá E salvou o garoto Então mudou o futuro Então ele tem o poder De mudar os futuros Que ele vê Então ele viu Aquele futuro com o Lloyd Então a Anya vai ter que fazer Alguma coisa Pra deter aquele futuro Então o que ela vai fazer Então alguns vão reclamar Pô Max me deu spoiler Tá se você não viu os trailers Eu te dei spoiler Mas eu estou considerando aqui Que a maioria viu os trailers Mas é um ponto aí Que eu acho que seria Mais interessante De fechamento E deixaria mais interessado Pelo que vai acontecer a seguir Bom Eu meio que fiz isso né De favor pro anime Eu acabei de deixar Muita gente interessada Porque eu não falei O que vai acontecer depois disso Eu falei que tem esse evento aí Que eu gostaria que fosse Um fechamento de episódio Mas bom Aguardemos o próximo episódio Eu estou curioso Como eles vão tratar isso Vão colocar extras Vão ruxar O que exatamente eles vão fazer Com os próximos 3 capítulos Que tem pra encerrar Esse arco aí Desse novo personagem E claro A opening e a ending Ficaram muito bonitas Eu já comentei em detalhes Na última live de notícias Que eu fiz pra todo mundo Então eu recomendo Darem uma olhada lá Mas resumindo Ultra bem animada Com uma fotografia linda Pra caramba Parecendo aí Que dão Uns wallpapers Lindíssimos Então sensacional Visualmente Fantástica essa opening Eu só achei que faltou ação nela Devia entrar uma parte Mais animada Lá no refrão da música E entrar um pouco de ação Porque Spy Family É isso também Ele é uma comédia Ele é um slasso of life Ele é um anime Com cenas bonitinhas É um anime Com cenas de ação Com um pouco de gore Então a primeira opening Passava mais essa ideia Que é um anime Que tem a parte bonitinha Slasso of life Mas tem as partes de ação Comédia Tem bastante coisa ali Enquanto essa opening Vem de só Slasso of life da obra Parece Pra quem no caso Não sabe nada do anime Vê essa opening Vai pensar que é um anime Sobre uma família lá No caso Que fica de boassa E tal O dia inteiro Então não é exatamente isso Então essa opening Embora linda pra caramba Eu achei Que ficou devendo Em termos de passar O eu real Dessa obra Se tivesse entrado Nas partes de ação Legais aí Com os personagens A parte do refrão Eu acho que teria ficado Melhor E bom A Ending adorei ela Eu gostei mais da Ending Do que gostei da opening Na verdade E eu tô avaliando Obviamente mais animação Que qualquer outra coisa Tipo a música da opening Eu achei ok Não impressionou Nem nada Mas não achei ruim também A Ending Eu gostei um pouco mais Da música dela Do que da opening Mas de novo Nada super impressionante O mais legal é a animação Porque conta uma historinha Eu adoro quando contam historinhas Na Ending A gente teve inclusive Uma historinha sendo contada Sobre o dia a dia da Anya Do que é na Ending Da parte 1 E de novo Agora é o dia a dia Da família dela Todos eles saem pela porta E antes de sair pela porta Mostram o real deles Eles sendo um espião Ela é um assassino E etc E aí quando eles saem Eles assumem esse papel O que eles fazem De família feliz e tal Aí fica postando o dia a dia deles Tem várias partes engraçadas A Anya tentando fazer um negócio E dando errado E depois deles cozinhando juntos A Anya pegando adiantado Lá indo comer o negócio Sendo pega no caminho E também eles comendo Passando o tempo Lá quando eles comem E a Anya No caso falando alguma coisa Toda empolgada lá Quase dançando Sendo na cadeira Aí ela quase cai Então muito bonitinho Tipo várias cenas Muito legais ali A carinha que ela faz Nessa parte aí também Então muito bacana Essa Ending E todos voltam E passam pela porta E voltam as identidades deles Aí corta a cena E ele vira lá de novo O espião Ela assassina E ela garota com poderes Então muito legal Criativa pra caramba As Endings De Spy Femin Na minha opinião São mais criativas Que as Openings Eu tô gostando mais Das Endings Que as Openings Até agora Vamos ver se isso vai se manter Ao longo do tempo Pô Marco Tem outra temporada Já confirmada Você pode estar se perguntando Não anunciaram nada Mas com o sucesso absurdo Que tá tendo Olha é óbvio que vai ter Em algum momento Vai acontecer Isso aí é praticamente garantido Mas bom gente É basicamente isso Continua uma boa adaptação Não superou o original absurdamente Nem nada Tem episódios assim Eu elogio pra caramba Quando surge um desses Esse tem uns extrazinhos Aquela cena inicial Trocaram uma coisinha aqui Outra ali Botaram um extrazinho Nessa parte da Anya Aí com o cachorro Mas coisas bem pequenas E tal Nada demais Então uma adaptação ok Do mangá Nessa volta aí Da parte 2 do anime Veremos como vão adaptar Os próximos episódios Que vão ser bem mais climáticos Com certeza E bom gente É isso Comenta a opinião de vocês também O que vocês acham Que vão fazer Com esses 3 capítulos Que falta adaptar Vão dividir em 2 episódios E colocar muita cena extra Neles ou não Eles vão pegar E no caso Ruxar tudo em um episódio só O próximo no caso Então comentem O que vocês acham Que vai acontecer Se gostaram da adaptação Acharam o mangá superior Ou achou o equivalente Achou o anime melhor Então comentem a opinião De vocês também E isso gente Fica por aqui Se gostaram do vídeo Deem o like Compartilhem Se inscrevam no canal Que não se inscreveu ainda Apoiem o canal Quem puder Vire membro E eu vejo vocês No próximo vídeo E eu vejo vocês E aí E aí E aí E aí